Olá, meu nome é Ivanil Barbosa, eu sou presidente do sindicato da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E como pessoa muito envolvida na ciência e na tecnologia, em todas as questões que a envolvem, é com muita alegria que eu venho expressar meu apoio à TV 247, por ser essa janela democrática que traz informação útil à sociedade, informação muito importante, nessa época em que precisamos lutar grandemente pela ciência, pela tecnologia, pela educação e por todas as questões que constroem a soberania nacional. Parabéns, TV 247.